Bom dia, Lázaro. Ei, ela vira pra mim na hora que eu tô entendo, ela tem que dar uma respirada. Eu hein, comecei o programa. Bom dia! Azul, bom dia pra você. São 10h58, o programa agora já está no ar. Sejam todos muito mais do que bem-vindos. Porque até o meio de e meia você vai almoçar junto com a gente nessa quarta-feira. Olha... Ei, semana passando rápido já, né? Meio da semana já. Tá, né? E olha, eu vou te falar uma coisa. Tristeza, notícia que eu tenho pra dar pra você. Se prepara. Ahn? A Ed não vai fazer comida hoje. Mais arrasada do que você estou eu. Porque sempre o primeiro pedaço é meu da comida da Ed. Pois é, né? Hoje ela tava sem uma cozinheira lá, parece que teve um problema lá na cozinha. Lá do Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Mais triste do que você e eu, está o seu Carlinhos ali atrás. E sempre filar com a boia, né, seu Carlinhos? O seu Carlinhos nem pediu nem um almoço. O seu Carlinhos nem pede um almoço contando com a Ed. Não, a Ed não pede um almoço, não. E agora, Carlinhos? É mesmo, né? Eu não pedi um almoço. Já pediu? A sorte é essa. Mas tem o nosso agora premiado porque está aberto hoje lá o Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Daqui a pouquinho o Bruno vai pra lá pra poder também. Vamos, vamos. Deixa eu aproveitar que tem um beijo aí pra dona Socorro Nogueira. Eu tenho outro beijo também de Carlinhos. Manda esse beijo que eu vou pegar aqui o outro beijo. Olha só, quero mandar um beijo aí pra filha, né, da Socorro Nogueira, né, que é a Maria Clara. Um beijo, um beijo pra você aí, ó. Olha só que linda. Tá aí, ó. Um beijão aqui. E um beijo pra dona Socorro, né, que assiste sempre aqui o programa da comunidade. Ah, peraí. Lá do 28 de agosto. Manda esse beijo direito. Não, você tem que mandar esse beijo direito porque a nossa Vanessa ontem no grupo... A Maria Clara é pequena e essa aqui é a dona Socorro que é funcionária lá do 28 de agosto. A nossa querida Vanessa Boca de Sacola está lá melhorando, né, convalescendo lá. Porque ela fez uma dieta muito rigorosa. E aí, eu não vou dizer o que ela tem, né, ela fez uma dieta muito rigorosa, ficou sem comer direito. E aí ela está lá recebendo alimentação interal. Volta logo, mano. Porque ela não quer comer comida, vai estar recebendo alimentação interal. É a minha deleizinha. E a dona Sobichinha. É, eu falo com ela e respondo 30 segundos depois. Ô, bichinha, deixa ela. E a tia Vanessa está acompanhando o nosso programa da comunidade pelo Facebook. Vanessa, melhora logo, mano. Quando você chegar, eu vou lhe dar 7 quilos meus. Pode ficar com 7 quilos. Não, eu já falei primeiro. Eu vou te dar 7 quilos. Eu dou 10, Flela. E você dá 10. Está com muito peso. Quero mandar um abraço aqui também para o meu amigo Márcio Oliveira, que está assistindo a gente lá do Santos Antônio, ligadinho aqui no programa da comunidade. Abraço, viu? Deixa eu mandar um beijo também para o Rossi Pereira, porque ontem o Carlinhos foi almoçar lá no... Posso falar, será? Lá no Tambaqui com Alcaparras. Você foi lá, Carlinhos? Carlinhos foi fazer uma matéria lá. Mentira, o Carlinhos foi almoçar no Tambaqui com Alcaparras e os Rossi Pereira... É o garçom ou é, Carlinhos? O Rossi Pereira chegou. Você não é o seu Carlinhos? Aí ele disse só. Olha, mostra o seu Carlinhos aí, Maurício. Aí ele falou. A gente está aqui, não tem bodó, não. Tem só tambaqui. Mas você é o homem do beijo bodozinho. É, beijo do bodoz! Aê! E assiste programa todos os dias, tudo, né? Eu mando beijo para os manobristas lá do Amazonas Shopping e Carlinhos manda beijo para o garçom lá do resto. Siga-se para mim, para a gentileza. Trabalho aqui? Trabalho. Fazer dois anos. Graças a Deus, meu Deus. Beijo peixinho para o seu Rossi Oliveira e um beijo peixinho para a Vanessa. Vanessa, a gente está com muita saudade. De volta logo, Boca de Sacola. 11 e 1, vem para cá, Dona Maria. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Ganhou maquiagem. Lá da 3 anos foi para a Dona Maria que ganhou ontem maquiagem, né? Morou lá no Zumbi, né, Dona Maria? É, no Zumbi. E aí, quem estava em casa com a senhora? Estava só eu e a minha Nora. Estava só a senhora? E a Nora? Como é o nome da Nora? É, Raíssa. Raíssa! Eu te mandaria um beijo peixinho para a sua escola. Raíssa, mas eu estou com outra mão segurando o presente da Dona Maria. Um beijo para o meu esposo. Como é o nome do seu esposo? Geraldo e Fábio. Geraldo! Meu filho. O Fábio e o Geraldo é meu esposo. Ah, tá. Geraldo que é o esposo. E o Fábio que é o filho. Ah, sinto-se beijados por todos aqui do nosso programa da comunidade e por mim também. Sinto-se abraçados. Muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada. Quer mandar beijo para mais alguém? Fica à vontade. Só para eles mesmo. Só para eles mesmo? Para a vizinha? Não, vizinha fofoca, né? É. Vizinha não, né? Tá ótimo. Ganhou maquiagem. Mas vai dividir essa maquiagem com a Nora? Vou. Não é. Vai dividir com a Nora. Tem batom aqui. Você parece que não pode usar muita maquiagem, né, Maria? É, eu sou evangélica e eu... Mas não pode usar assim no batom? Pode, pode. Na igreja pode, não. Pode. Tem uma base, que protetor solar, que é para poder passar no rosto. Tem um primer para fixar a maquiagem. Tem um batomzinho cor nude, clarinho. Pode. Aí o resto dá para a tua Nora. A tua Nora também é evangélica? É, ela é para a igreja. Vixe, Maria. Eu vou ver para que eu vou dar. Ela passa só o batom. É. Tá bom? Não tem problema, não. Então, está aqui o presente da Três Elefantes e portadora Três Elefantes e um novo conceito de maquiagem. Obrigada, viu, Maria? Tá bom. Assiste sempre, porque eu venho participa sempre, tá? Tá bom, obrigada. Manda um beijo ali para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Para todo mundo lá do Zumbi, beijo. Do Zumbi em dois. Do Zumbi em dois, beijo. Olha só, são 11 horas e três minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, Ed não está aqui. Mas Ed mandou um mensageiro do amor, da paz, para poder fazer o sorteio do nosso agora premiado. Um mensageiro faminto, porque ele é faminto. Você é faminto. Você não é faminto? Bruno, você, Cadiga. Eu estou aqui, ó. Ai, para. Ei, Caju, eu queria saber de onde que tu tira esses beijos, esses bordões. Ah, foi o João, foi. O João veio lá do Pará, tá? Para você que não conhece o João Domingos, é o nosso produtor máster aqui da TV em tempo. Azul. Ele veio lá do Pará, encrencar com a gente aqui, tá? Encrencar com a gente aqui. Olha só, eu estou aqui na nossa copa, porque a Ed, né, ela todas as quartas-feiras manda a gente sortear um casal, né, um vale-almoço para duas pessoas. E a gente fica com água na boca. Mostra aqui. Olha aqui, ó. Esse é o vale que você pode concorrer agora aqui no nosso agora premiado. É um almoço completo com bebida, né, suco, sobremesa. É uma delícia. Então você liga agora no 3307-3950 e você não vai dizer alô. Você vai dizer é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Beleza? Repita. Repita com todo prazer. Você vai ligar para o nosso agora premiado no 3307-3950 e não diga alô. Diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. E olha, você pode ligar para lá, porque é delivery também. O número está aparecendo aí na sua tela. Liga e faça seu pedido, porque é muito bom ter a sua alimentação saudável. E o que é bom também é você ficar bem informado logo cedo pela manhã. O nosso Jornal em Tempo já está nas bancas e a Márcia está com ele na mão para te informar também. Está aqui, ó, está aqui na minha mão, aqui em minhas mãos o nosso Jornal em Tempo de hoje, que você compra por 50 centavos apenas e você fica muito bem informado. Comprando o seu Jornal em Tempo você tem cultura, economia, política, tem polícia também, tem tudo isso e muito mais. Tem classificados para quem está aí sem emprego, começou 2018 com essa expectativa de ter um emprego, que está ainda desde a época da crise sem trabalho. Se preocupa não que o Jornal em Tempo também te oferece oportunidades de emprego. Lembrando você que tem do outro lado que o nosso Jornal em Tempo também tem a versão digital. Mas antes disso, deixa eu falar aqui da nossa manchete, que a gente também traz aqui no nosso Jornal em Tempo, olha, a quadrilha presa por desviar 3 milhões em gasolina. Depois que a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações trouxe ali a prisão da quadrilha, fez um outro balanço do furto de quase 640, de mais de 640 mil litros de gasolina, a gente também traz aí uma nova atualização, porque ontem nós trouxemos essa notícia como 2 milhões. Só que depois faz a atualização da informação, depois que prende todo mundo, e acaba descobrindo que mais gasolina ainda foi curtada e foi roubada. Não foi só aquela que, num primeiro momento, a Delegacia estava investigando. Essas e outras notícias você acompanha na versão digital, no www.emtempo.com.br. Então, compra o jornal, perdeu, passou direto do ponto, passou direto lá do sinal, não conseguiu comprar o jornal, não tem problema, porque tem a versão digital no www.emtempo.com.br. E sabe o que mais a gente tem lá na nossa versão digital? As notícias do Amazonas, as notícias do Brasil e as notícias do mundo. Então você que está aí do outro lado sabe que a gente sempre tem o nosso Minuto Redação, lá com a Isabela, hoje, a Isabela Bastos, traz os destaques do que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo. Bom dia, Isabela! Olá, bom dia! Um falso PM foi preso na noite de ontem. Identificado como Railson Nick Leite dos Santos, de 23 anos, o homem foi encontrado após denúncias anônimas. De acordo com a PM, Railson estava em um beco, no bairro Petrópolis, armado com uma pistola e ameaçando pessoas que passavam pelo local. Na casa do farsante, a Rocan também encontrou outra pistola, além de pardamentos completos da polícia militar. O suspeito foi encaminhado ao primeiro DIP. Mais um curto circuito causou sustos em Manaus. Na noite de ontem, o problema elétrico causou um princípio de incêndio na fachada de um prédio no centro da cidade. De acordo com testemunhas, os fios dos postes caíram e se encontraram. E o fogo começou. A polícia foi acionada e isolou a área para o trabalho dos bombeiros, que foram os grandes heróis da noite. Não houve nenhuma vítima. Que alívio, hein, gente? E o Nacional foi eliminado da Copa do Brasil. Apesar de jogar bem e ter empatado com uma equipe que até outro dia jogava a Série A do Brasileirão, o Nacional está fora da competição mais importante do ano. Acontece que os critérios da competição mudaram. E agora o time pequeno tem que ganhar o jogo em casa para passar da fase. O único que conseguiu feito foi o Aparecidense. O time goiano derrotou o poderoso Botafogo por 2x1. E fez a festa das torcidas rivais que não pararam com os menos. E você aí de casa, quer contribuir com o nosso trabalho? É só mandar um WhatsApp para o 99448-6776. Essas e outras notícias, é só você nos acompanhar nas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial ou acessar o nosso site, em tempo.com.br. Volto com vocês aí do estúdio e até a próxima. Obrigada, Isabela, que trouxe os destaques lá da nossa redação do Em Tempo. Vamos agora para os nossos destaques, Marcelo? Bora trazer o que é notícia no nosso programa da comunidade de hoje. A gente já começa com suspeitos de assalto a um supermercado na zona leste de Manaus. São baleados depois de uma perseguição policial. Olha quantos tiros eles dispararam contra a viatura da polícia. A polícia disparou de volta, mas teve tiro também contra a viatura. Olha quantas armas estavam com eles. Cinco dos suspeitos foram presos. Um conseguiu fugir e dois suspeitos presos chegaram a ser baleados pela polícia. Só que eles foram alvejados com tiros que passaram ali só pelas pernas, só para imobilizar. Não correm risco de morrer, estão recebendo atendimento e vão responder por processo, vão responder por processo por roubos. Agora a gente está trazendo aí também, além das prisões, apreensões de armas e munições deflagradas. É destaque aqui no nosso programa da comunidade. Foi o arrastão na Rodrigo Otávio. Olha só, homicídio no Cidade de Deus na zona leste. Jovem de 18 anos, identificado como Eduardo da Rocha, Coutinho é assassinado com dois tiros em uma área de boca de fumo. O crime foi na noite de ontem e é destaque no programa da comunidade. E ainda na noite de ontem, a gente também vai trazer para você, Jefferson Moreira, de 49 anos, é morto a tiros em uma lanchonete no centro de Manaus. Olha essa imagem que você está acompanhando aí do circuito interno dessa lanchonete. De acordo com a polícia, quatro homens chegaram em um táxi e um deles se aproximou da vítima e fez os disparos. De pistola, ponto 40. É bom se destacar disso aí, viu? E a polícia foi investigar e parece que ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. A gente traz detalhes durante o programa. É, e tem mais destaque de polícia aqui no programa da comunidade. Homem é preso por se passar por policial em Petrópolis. Olha, o homem é identificado aí como Railson Nick Leite dos Santos, de 23 anos. Ele foi preso aí com fardas, caturnos e uma... Conturnos, né? E também com uma pistola de uso restrito. Ao localizar o suspeito, o rapaz confessou à polícia que não era militar. Nas redes sociais, ele também se identificava aí como policial militar, ali lotado no 26º, na 26ª Ciclo, com o destaque hoje que você vai conferir. Agora você imagina, né? Que loucura! A gente vai trazer os destaques aqui, esse detalhe aqui no nosso programa da comunidade, conversar com você. Porque o que é a frustração da pessoa, né? Frustrado! Queria ser policial, não conseguiu e faz de conta que é. A gente também tem denúncia da comunidade. No Cidade de Deus as reclamações são sobre as condições das ruas que continuam. A gente não é a primeira vez que a gente traz essa reclamação lá do Cidade de Deus. Os buracos sempre voltam a aparecer, porque o serviço de asfalto não é de qualidade. A gente está vendo que é uma rua com muito movimento de veículos, é uma rua que passa ônibus, que é um veículo pesado. E olha só que situação! Dinheiro público! Dinheiro público que vira água, literalmente vira água. É destaque de comunidade que a gente vai trazer hoje no nosso programa. Olha, tem também Emerson Santos, que vai estar direto lá das lojas Salmo 91, lá no Cidade de Deus, viu Márcia? Trazendo o que é promoção. Trazendo as ofertas. Lá nessa loja tão boa, né? E tomara que ele traga algumas canetinhas para mim também. Já quer caneta, eu queria uma mochila. Eu tenho toque, eu te juro, eu não posso ver o papelarego que ele entra e compra a caneta. 11 e 12! Chega mais, porque o programa agora já começou. E por falar em variedade Salmo 91, Bruno disse que queria mochila, eu disse que tinha caneta, a gente ainda continua aí a SAG trazendo as informações desse início de ano com relação aos estudantes, porque eles têm até o dia 17 deste mês para fazer o cadastro e o recadastramento da carteira estudantil. É que não fizer, perde o direito da meia-passagem. Vamos conferir. A sede do Sinetran, na Avenida Constantino Nery, tem ficado lotada. Isso porque muitos estudantes e irresponsáveis já estão com os documentos para conseguir a meia-passagem pela primeira vez. Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vim fazer, dos dois. Eu nunca fiz, não. Pois é, o primeiro passo é fazer tudo online. Nos casos de primeiro cadastro, é preciso ir ao Sinetran e apresentar os documentos, como o RG e Certidão de Nascimento, para garantir o benefício. Já quem vai fazer o recadastro só precisa atualizar os dados. Aquele aluno que nunca solicitou o cartão estudantil e que vai fazer agora o cadastro. Ele preenche todos os dados na internet e aguarda 72 horas para ele comparecer ao Sinetran, na Avenida Constantino Nery, para solicitar o cartão. Aí ele vai aguardar a instituição de ensino validar as informações que ele prestou, para que só então o cartão dele seja desbloqueado e ele esteja apto a comprar os créditos para utilizar a meia-passagem. Até agora já foram feitos mais de 104 mil recadastros e quase 14 mil novos cadastros. E quem precisa, mas ainda não fez o serviço para conseguir a meia-passagem, deve ficar atento, porque o prazo já termina semana que vem, no dia 16 de fevereiro. Nós até sugerimos que os alunos não deixem para a última hora, porque é importante o aluno providenciar em tempo hábil o cadastro, o recadastro, para que não haja nenhuma intercorrência, porque a instituição de ensino vai ter que validar os dados. E se houver alguma falha, o grande perjudicado vai ser ele mesmo, o estudante. O dinheiro sempre deixa para a última hora, né, Marcinha? Sempre, a gente tem que perder essa mania. No primeiro dia, só para concluir aqui o que a Priscila trouxe aqui para a gente, no primeiro dia que se abriu aí as inscrições para fazer o cadastro e o recadastramento, não tinha quase ninguém. Então é bom já ir logo no início para não deixar para a última hora, como a gente viu aí na reportagem, e levar os documentos necessários para quem vai fazer o recadastramento também. Para quem é menor de idade, tem que ir acompanhado com o pai, porque é mais do que necessário, porque se for menor de 18 anos, não tira. E olha, é importante dizer que você faz esse recadastramento e o cadastramento no site. É só ir lá numa lan house ou no próprio celular, que hoje todo mundo tem um pacotinho de dados, dá para fazer o recadastramento e o cadastramento. Agora, se a sua foto for muito antiga, se você já é estudante há muito tempo, já está lá no ensino médio, por exemplo, e começou lá cedo no ensino ainda fundamental, a foto pode ficar um pouco atrasada, diferente do seu rosto atual, porque as crianças crescem, os adolescentes também mudam muito o rosto nesse período. Vai lá, faz a foto rapidinho, mas tem que ser feito com antecedência. Até porque se você faz o seu cadastramento e recadastramento na internet, tem algum dado errado, tem alguma informação ali que não está batendo, você tem tempo para resolver. Agora, quando você deixa tudo para cima da hora, deu algum problema, perde o prazo. É fácil tirar, mas eles também são rigorosos em relação à documentação, né? E olha, depois que você faz o cadastro lá no site, em 72 horas você vai ao Sinetran para pegar a sua carteirinha que é impressa na hora. A Nilza está aqui, soprando aqui no meu ouvido, porque ela já disse que já fez das três filhas, fez rapidinho num domingo, demorou o quê? Um 10 minutinhos? Não, mas a Nilza que é toda organizadinha, né? Bota tudo dentro da paixinha do documento. A Nilza, a paixinha, as contas de 1997 estão todas lá, entendeu? Guardadinhas, mas, né? Aí ela vai lá, faz tudo direitinho, vai lá no Sinetran, pega a carteirinha, fica tudo bem, tudo certo, ninguém tem por que passar perreio sem pagar meia passagem. Meia passagem é meia passagem, né, papai? Meia passagem é meia passagem. A denúncia, na realidade, foi ontem, né? A denúncia contra o ex-governador José Melo e os cinco ex-secretários envolvidos no esquema de desvio de dinheiro da saúde pública. A Procuradoria pede a condenação dos envolvidos e é o que a gente acompanha na reportagem. A denúncia é resultado de tudo o que aconteceu até agora. Laudos, provas e outros elementos foram reunidos pela Procuradoria do MPF no Amazonas. O Ministério Público Federal já encaminhou a denúncia à Justiça e pediu a condenação de todos os envolvidos na organização criminosa que desviou milhões de verbas estaduais e federais que deveriam ser usadas na saúde pública. O MPF também identificou que esse esquema já existia antes do governo José Melo. Muitos atos que foram praticados, inclusive por ex-secretários, no caso Wilson Aleclin, principalmente, alguns outros servidores foram praticados em gestões anteriores. Então, por isso, eles também foram denunciados, essas pessoas também foram denunciadas e terão que responder sobre esses fatos, não só sobre durante a gestão de José Melo. Na ocasião, o procurador que está à frente do caso detalhou como agiram os membros da organização criminosa em que Mohamed Mostafa é apontado como líder. Segundo ele, o ex-governador José Melo era quem liberava o dinheiro público. Os cinco secretários, Evandro Melo, de Administração e Gestão, Raul Zaidan, da Casa Civil, Afonso Lobo, da Cefaz, Wilson Alecrim e Pedro Elias, ex-secretários de Saúde, impediam a fiscalização do desvio de verbas. Duas servidoras e o ex-secretário executivo da Suzã também participaram. Escutas telefônicas e mensagens de texto entre eles comprovam que todos se beneficiavam, inclusive o ex-governador. Importante dizer que ele ter sido denunciado não foi pela condição de governador. Ninguém é denunciado por ser ou não alguma coisa, pelos atos que pratica. Então, no caso, nós tivemos elementos claros, contundentes, no sentido de que havia o aval dele em relação a esse esquema e, ao mesmo tempo, ele se beneficiava desse esquema recebendo propina. A estimativa da Polícia Federal é de que Alecrim teria recebido propina no valor de 3 milhões de reais, Elias, mais de 1 milhão, Afonso Lobo, 2 milhões e Evandro Melo, mais de 5 milhões de reais. Raul Zaidan também recebia propina por facilitar o repasse do dinheiro público. Agora, só para vocês entenderem assim um pouquinho, que tudo aquilo que a gente viu e noticiou, e a mídia noticiou, fazia parte de um inquérito policial na Polícia Federal. Todas as prisões foram prisões preventivas e temporárias, que a gente já conversou sobre isso aqui, a diferença de cada uma delas. E agora, o próximo passo é transformar esse inquérito policial federal em um processo criminal federal. E é por isso que o Procurador da República fez essa reunião aí, chamou todos da imprensa, para poder fazer essa prestação de contas e informar que fez um documento, que é um documento judicial, que é uma peça acusatória, que é chamada, e que vai para o juiz, fazendo a denúncia de todas essas pessoas, para que elas respondam um processo criminal. Porque até então elas estão indiciadas em um inquérito policial. A partir do momento que elas são denunciadas num processo criminal e o juiz recebe a denúncia e abre o processo criminal, instaura o processo criminal, elas passam a ser réis, as pessoas, todos eles passam a ser réus nesse processo criminal. E aí sim, vão ser submetidos a um julgamento com o juiz federal, o Procurador da República lá, explicando e fazendo todos aqueles esclarecimentos que a gente já viu, inclusive aí, fazendo uma referência ao processo que estava tramitando com o juiz Sérgio Moro, que é um juiz federal também. Então, a gente não está fazendo comparações aqui de réus, mas estamos só esclarecendo como é que funciona o trâmite a partir de agora, o trâmite judicial a partir de agora. São 11 horas e 21 minutos. É quanto, minha gente? 11 e 21, mudando de assunto. Quem traz recado agora é o Valdir, ele que vai falar do Ipermenu. Fala, Valdir! Opa! Deixa comigo que eu falo sim do Ipermenu. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar o Ipermenu. Seu Alencar, o senhor procurou o Ipermenu em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei nas farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o Ipermenu, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Cautrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, do meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né, e também dou graças ao Ipermenu, né, que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é Ipermenu, é resultado garantido. Por que o Ipermenu faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. E quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Ipermenu agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigado, Valdir, pelo recado. E olha só, a gente vai de utilidade pública agora, 11h22. A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos, nesse momento, na divulgação da imagem do jovem Carlos Magno Pessoa, de 21 anos, que está desaparecido desde a tarde do dia 29 de janeiro deste ano. De acordo com a família, no dia do desaparecimento, o jovem teria informado que iria para a casa da namorada. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. Quem tiver mais informações, que tiver informações sobre ele, é só ligar no 3214-2268 e também no 99209-9860. Tá certo, então? Tem mais um número ainda, o 994... Falta aí só um pouquinho, o TP, Nilza. Tem mais um número, tem outro número, 994-11-3572. Dia 29 de janeiro, ele saiu para ir para a casa da namorada e não voltou até agora. Tira a tarja da frente do rosto dele, acho que é melhor tirar essa tarja aí da frente do rosto dele. Coloca mais uma vez aí a imagem dele, ou então deixa aqui mesmo, para você poder saber direitinho quem é o Carlos Magno. E se você sabe do paradeiro dele, entre em contato pelos telefones que o Bruno acabou de trazer para você e que você também está acompanhando aqui no Rodapé. 11h24, daqui a pouco você confere as denúncias da comunidade do Cidade de Deus. As reclamações sobre as condições das ruas continuam. Os buracos sempre voltam a aparecer porque o serviço de asfalto marca não tem sido feito com qualidade. É papelinho, né? Papelinho, né? Papelinho. Olha só, eita! E aí não dá. O ônibus quase afunda ali. É daqui a pouquinho. Depois de intervalo, até já. E aí O ônibus quase afunda ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.